Eu sou de verdade, pra eu ser sem maldade Quando veio por mim, estava assim, preso no seu laço E desde que a mão, eu senti você, no ar, eu não traço Eu não consegui, eu sei De uma vez, eu entregar Eu não consegui, eu sou de verdade, pra eu ser sem maldade Quando veio por mim, estava assim, preso no ar, eu não traço Eu não consegui, eu sei De uma vez, eu entregar Eu não consegui, eu sou de verdade, pra eu ser sem maldade Eu não consegui, eu sou de verdade, pra eu ser sem maldade Eu não consegui, eu sou de verdade, pra eu ser sem maldade Eu não consegui, eu sei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL